Pessoal, no início da semana nós mostramos aqui no programa o drama de um menino que teve que pedir dispensa da aula quando percebeu que ia chover, para ajudar o pai dele a cobrir a casa onde mora com uma lona, porque a casa não tinha cobertura. Depois que a equipe da RIC Record TV esteve por lá, mostrando essa dificuldade da família, uma verdadeira corrente de solidariedade se formou e as doações começaram a chegar. É uma mudança na história graças ao jornalismo sério aqui da RIC Record TV. Que boa notícia, gente! Vamos ver juntos? Coloca na tela! As coisas por aqui já estão bem diferentes, viu? A gente está chegando aqui na casa do Lucas, em Sarandí, e na frente a gente já observa que algumas coisas mudaram por aqui, tá? Tem areia, tem lajota, tem um pedreiro trabalhando lá no fundo. Vamos chegar para ver como está a família hoje, um dia após a reportagem, que foi ao ar na tela do Balanço Geral e também na programação da RIC Record. Tudo bem, gente? Bom? Vocês são da família? Sim, é meu esposo. Ah, vocês vieram para doar alguma? Isso. Ah, legal! Vocês vieram ajudar. Assistiram a reportagem? Assisti, montei. Que legal! Está tudo bem por aqui, seu Joaquim? Tudo bem, graças a Deus. Como que vocês estão? Ficamos bem. Depois de ontem ainda melhorou mais ainda. Ah, é? A família está aqui, né? A esposa do seu Joaquim está lá dentro, cozinhando. E lá no fundo tem um rapaz trabalhando. A gente vai dar um pulinho lá no fundo porque eu quero mostrar o trabalho dele. Ele está ajudando você como pedreiro, é isso? Ele está doando a mão de obra dele. Olha aí, vamos lá no fundo então da casa? Vem comigo, acompanha a gente. A gente está chegando aqui. Eu estou sabendo que o senhor veio trabalhar como voluntário aqui de pedreiro, é isso? É. Sério? Então você está batendo massa aí para ajudar a família? Para ajudar a família. O que o senhor vai fazer? Não. Hoje está fazendo o padrão lá da... Da energia? Da energia. Para colocar a luz para eles? É. E o senhor vai ajudar a fazer mais alguma coisa? Na medida do possível que puder. Depois que a reportagem foi no ar, anjos como o seu Paulino, estão doando mão de obra. Parabéns, viu? Pelo trabalho. É, eu trabalhava de mestre de obra no Maringá. Construí, ajudei a construir vários prédios, agora aposentei. Agora aposentei e para mim não quero trabalhar mais com remuneração. Só se for para ajudar a mão de obra mesmo. O senhor assistiu a reportagem ontem, o senhor se sensibilizou com a história deles? Eu estava em casa, deitado lá e... Aí no Sarchicha passou e eu vim aqui e encontrei eles aí. O senhor se sente bem, feliz fazendo isso? A melhor coisa que tem no... é bíblico, né? Fazer o bem no IAQ, então eu estou fazendo a minha parte. Aqui dentro da casa, mais sinais de solidariedade. Monitor, teclado, computador, mesinha, equipamento completo para o Lucas continuar estudando, os irmãos também que quiserem continuarem estudando, fazendo as aulas online. Lucas, eu sei que você é bem tímido, vergonhoso, mas você ficou muito feliz com o presente, né? É, fiquei. Quando o rapaz chegou aqui ontem para te doar esse computador, imagina a sua alegria. É. É difícil, né? Ficar só no celularzinho, né? É, é um pouco, né? Não é um pouco não, né? É bastante, né? É difícil, é muito difícil, né? É. Agora no computador as coisas vão ficar mais fáceis, né? Vai, 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 vai muito. E aí, gente, a família ganhou também um pacote de internet, então eles não vão precisar pagar a internet, a energia elétrica já está sendo ligada. Então, pelo que eu percebo aí, mais uns dias, você já vai estar podendo usar essa máquina aí, né? É. Vai estudar mais ainda? Ah, vou. Como que está o coraçãozinho de mãe, sabendo que daqui a gente já vai ter energia, vai ter internet? Está disparado. Está disparado. Eu vou falar, eu estou tão feliz pela ajuda que a gente está tendo, que eu, parece que eu quero falar alguma coisa e não consigo. Faltam palavras. Faltam palavras. E guardeço muito o salsicha, guardeço muito esse pessoal que está ajudando a gente, tá? E... Vocês merecem. É, e cada vez está chegando mais doação para a gente aqui. Meu coração bate pelo meu filho. É um, sabe? É um coração que... E para o meu filho que não tem nem o que falar. E o Lucas está muito feliz, né, Lucas? A gente se emociona também. A gente se emociona. Porque antes eu tinha motivo para chorar de tristeza, agora eu já tenho motivo para sorrir. O choro agora é de alegria, né? É de alegria. Graças a Deus. E... E... E agradeço muito esse pessoal, sabe que está me ajudando. Agradeço muito, muito mesmo. Porque só Deus para pagar todos eles que estão fazendo por mim. E... E... Legenda Adriana Zanotto